Aqui no Brasil, gente! E beleza, seja bem-vinda, viu? Que prazer estar aqui mais uma vez com você, eu amo. Adorei. Amo demais. Foi gravado aonde, hein? Foi no aniversário do Miguelzinho, lá com a galera de Carlinhos Maia. É demais, eu vi Carlinhos Maia, vi, hein? Top! Você gostou? Adorei o clipe, viu? Que bom. Os seus clipes são tops, né? Obrigada. É uma produção muito fantástica, né? É, a gente sempre faz o melhor, né? A minha equipe se doa muito pra poder fazer esses clipes bonitos, bem feitos. Uma produção muito fácil. E saiu muito lindo, ficou muito lindo. Muita alegria. A gente colocou também algumas imagens de fãs, né? Que é muito importante na minha vida, os meus fãs também. Aí a gente faz um pouquinho, coloca um pouquinho de cada coisinha que eu amo, né? Olha, olha que lindo. Agora, Ana, ontem a gente mostrou aqui, na realidade, umas meninas, né? Isso. O Projeto Talent, que é lá do subúrbio Ferroviária de Salvador. Você também se emocionou muito. E também ajudou, né? Com a passagem. Olha eles aí. Foi muito feliz. Eu quero agradecer pessoalmente aqui a você. Ai. Pelo coração seu. Eu fiquei muito feliz em poder ajudar, porque eu já passei por essas situações, né? De querer fazer uma aula de canto e não ter ninguém pra ajudar. Então, quando eu assisti, eu vi que realmente eles estavam precisando. E é um sonho, né? É um sonho. Quem é que hoje não quer realizar um sonho? Então, eu tenho certeza que eles ficaram felizes, né? Com essa doação aí. Eu espero que eles aproveitem muito e dêem o melhor deles lá. É isso. Então, para o interior de São Paulo, é uma competição de ginástica brasileira. Campeonato Brasileiro de Ginástica. E do subúrbio Ferroviário de Salvador para o mundo, né? Novinhas, novinhas, meninas. Linda demais. Coisa linda. Manda um beijo pra elas aí. Um beijo, minhas princesas. Se vocês têm um sonho, não desistam. Foquem que vai ser realizado. Confiem em Deus, tá? E confiem em você, no seu potencial, no seu talento. Enfim. Boa sorte e arrasem. Dê o nome de vocês. Ana, tem uns rapazes ali. São suas seguranças ou não, né? Não, aqui são os meus músicos. Trouxe eles dois hoje comigo, né? O Henrique, meu saxofonista. Vem pra cá, então. Vem pra cá, tomem conta. E o meu violonista, Felipe. Vem pra cá. Ana, quero agradecer imensamente você aqui. Sempre, eu acho massa, porque você é real. Mas tem um cara, tem um cara aqui, que adora a sua música. Sim, quem será, né? Quem será? Vem pra cá, pai. A três, fica aí. Deixa eu chamar ele aqui. Esse rapaz aqui. Ele já tá emocionado. Ele chora quando ouve a música lá na redação. É sério? É sério? Danzinho? Ele chora, Danzinho. Ô, Danzinho, é verdade isso, Danzinho? É, aqui, ó. Já tá emocionado aqui. Cadê, Danzinho? Ele é muito... Maltrata. É que maltrata, né, Danzinho? Tá difícil, né? Tá passando aqui, ó. Posso te dar um conselho? Não, peraí. O conselho vai ser mais próximo. Eu posso dar um conselho? Trava a câmera e não cai. Travou a câmera? Eu quero falar isso olhando no seu olho. Vou te dar um conselho. Eu aprendi esse conselho com a pessoa que hoje eu vivo, né? Tá tremendo aqui. Ele tá todo se tremendo. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Ele tá tremendo. Quando você escuta minhas músicas, você chora, você sofre, né? Demais. Mas calma, vai piorar. O que é isso, Danzinho? Vai piorar, Danzinho? Porque aqui você vai escutar agora, meu amigo. Lembra a gente no começo. Como é a música? Não, cante, por favor. Lembra? Como é? Como é? Sentimento seu nenhum. Te amo e você nem te amo. Ele vai chorar, vai. Lembra a gente no... Não, não. Chega. Ô, meu Deus. Ô, Danzinho. Rapaz, tá emocionado aqui. Tá tremendo, meu povo. Danzinho. Ô, Brutinho. Meu papai. O homem tá tremendo aqui, Brutinho. Eu precisava passar por isso. Ô, meu Deus do céu. Então, vamos fazer isso. Não sei se essa música ela vai cantar, mas canta uma pra Danzinho aí. Porque ele tá emocionado, viu? Então, ó, vou fazer o seguinte. Eu vou cantar essa música nova. Cante. Sabe por quê? É. Se não dá mais certo, não liga mais não. É isso aí. Música nova do Novo Rich do Brasil. Solta aí, vai. Que eu vou cantar pra Danzinho agora. Eita. Te dei todo o amor Você só quis me usar Com o coração brincou Danzinho não sabe amar O beijo esfriou Você não liga mais Já não me chama de amor Pra você tanto faz E você nunca soube o que é amar Aliás, existe Você se importa tanto em partir Vai e não liga mais Esquece o que passou A gente acabou Chega de juras de amor Vai e não liga mais Esquece o que passou A gente acabou Chega de juras de amor Chora não, Danzinho Ai, bebê Não E você nunca soube o que é amar Aliás, nem sei se Você se importa tanto em partir Vai e não liga mais Esquece o que passou Até Brutinho tá sofrendo Tá sofrendo, bichinho Chega de juras de amor E vai e não liga mais Esquece o que passou A gente acabou A gente acabou Chega de juras de amor Vai e não liga mais Esquece o que passou A gente acabou Chega de juras de amor Chega de juras de amor Chega de juras de amor Não me ligue mais Não me ligue mais Ó, Ana Muito obrigado pela sua participação Eu que agradeço Fiquei muito feliz de estar aqui hoje Obrigada por sempre Estarem de braços abertos, né? Toda vez que eu tenho uma música Vocês me recebem de braços abertos Isso aqui Vou levar sempre no meu coração E contem comigo pra qualquer coisa Sempre, tá? Eu sei que a agenda tá lá na rede social, né? Arroba Ana Catarina Isso Galera que não me segue lá Começa a seguir Ana com 200 Catarina Oficial Também lá no meu canal do YouTube Pra curtir a música nova No final de semana E no dia de semana também Vai limpar a casa Vai fazer Vai sair com os amigos Vai curtir com a família Bota o novo hit do Brasil E vamos escutar Mês que vem A gente vai fazer o aniversário Do Brasil Urgente Eita, coisa boa São 12 anos do Brasil Urgente Aqui, local E a gente vai ter a presença De Ana Catarina também, viu? Fechado Fechado? Com certeza A gente vai combinar isso certinho Mas vamos pro intervalo com Ana Catarina? Pode ser? Vamos, vamos sim Obrigadora Um beijo Ah não, peraí, peraí Para tudo Ana Segura, segura Segura, segura Dá uma borrachada Ai meu Deus Dá uma borrachada Ana Eu não tenho nem força Tem força Vai Ana Vai, vai É isso aí, ó Olha A verdade é essa aqui, ó É um fofoqueiro Quando eu vou fazer as músicas Aí a gente faz por causa de alguém Que faz a pessoa sofrer, né? Verdade Então para as pessoas que já me fizeram sofrer Olha Eita Eita Essa foi forte Então, meu povo Minha amiga Se fizer você sofrer Dá uma borrachada Viu? Ana Catarina aqui no Brasil, gente Obrigadora Vamos embora Vamos embora Vai Música nova do novo hit no Brasil Te dei todo amor Você só quis me usar Com o coração brincou Você não sabe amar O beijo esfriou Você não liga mais Já não me chama de amor Pra você tanto faz E você nunca soube o que é amar Aliás, nem sei se Você se importa tanto em partir Vai e não liga mais Esquece o que passou A gente acabou Chega de juras de amor Vai e não liga mais E esquece o que passou A gente acabou A gente acabou Chega de juras de amor Brasil, gente Bebê A Ui Music E você nunca soube o que é amar Aliás, nem sei se Você se importa tanto em partir Vai e não liga mais E esquece o que passou A gente acabou E chega de juras de amor Vai e não liga mais E esquece o que passou A gente acabou A gente acabou Chega de juras de amor Vai e não liga mais Esquece o que passou A gente acabou Chega de juras de amor Não me ligue mais A gente acabou Brasil Urgente Oferecimento